João Monteiro revela imagens inéditas de Cristina Ferreira, demonstrando a sua paixão nas redes sociais. Neste dia dos namorados, Cristina Ferreira compartilhou uma foto romântica do casal e um vídeo amoroso. Mais tarde, na mesma noite, João Monteiro partilhou um breve vídeo gravado durante as férias nas Maldivas, onde mostra Cristina Ferreira a jogar ténis. A apresentadora e diretora da TVI respondeu prontamente, ele escolheu o meu pior vídeo para o dia de hoje. Haverá retaliação. Mas a minha frase final tem um treinador muito fraco de estudo. Cristina Ferreira partilhou o presente que recebeu do namorado, João Monteiro, neste 14 de fevereiro. A apresentadora mostrou nas Instastories uma imagem de um belo ramo de flores. Pouco depois, João Monteiro publicou na sua página o logótipo de uma conhecida loja de flores online. Apesar de estar inicialmente nos Estados Unidos, o tenista antecipou o regresso a Lisboa e conseguiu passar o dia dos namorados ao lado de Cristina Ferreira. A diretora de entretenimento e ficção da TVI não esconde o seu apreço por datas comemorativas. Bora para a doira. Vamos! Este é um torneio muito fraco.